Se você for procurar num dicionário, assim, o conceito de misoginia, você vai ver lá ódio ou então desprezo às mulheres pelo fato delas serem mulheres, certo? É óbvio que a misoginia não acontece o tempo inteiro de forma assim declarada, ainda que eu não preciso dizer o quanto as notícias nos mostram que a realidade é que de fato os homens, muitos homens, parecem odiar as mulheres. Há uma relação meio contraditória, eles as amam e ao mesmo tempo as odeiam. Até a própria ideia de que está parecendo mulherzinha quando a gente fala para a criança porque o menino está chorando, parece menina. Então, há intrinsecamente, justamente, o fruto do patriarcado e do machismo são culturais, isso gera uma tolerância e um certo desprezo pelas mulheres. E isso lá na ponta, quer dizer, as consequências disso chegam ao que a gente conhece como feminicídio.